E hoje eu vim falar sobre algumas séries que eu assisti recentemente, mas não cheguei a falar sobre elas aqui no canal. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque muitas vezes eu recebo mensagens lá no Instagram perguntando se eu já assisti essas séries dessa lista e ninguém tem bola de cristal pra adivinhar que eu já assisti, mas não criei nenhum conteúdo sobre a série, né? Então aqui estou eu pra falar pra vocês que eu assisti essas séries e o que eu achei delas. Deixa eu começar, na verdade, falando sobre uma série que eu não assisti, mas que é recorde de perguntas de vocês. Não, gente, eu não assisto Stranger Things. Eu assisti apenas a primeira temporada na época que lançou, achei legalzinha, mas não tive interesse de continuar. E por enquanto eu continuo sem vontade de assistir, a única coisa que eu vi dessa última temporada que está saindo agora foi a participação do amor da minha vida, ou seja, do Robert Englund. Não podia deixar de assistir só essa partezinha, né? Porque tudo que tem o Robert eu quero ver. Então eu vi só essa cena em que o Robert aparece, a única coisa que eu vi dessa temporada e é isso. E agora sim, passando pras séries que eu assisti. Começando pela mais recente dessa lista, Bem-Vindos ao Éden, que é uma série da Netflix. Meu Deus, que série chata! Essa foi a primeira vez na vida que eu assisti uma série pulando. Pulando! Eu pulava sem medo, porque eu tinha certeza que eu não ia pular nada de importante. Porque eu não tinha nada de importante. A história da série é a seguinte, um grupo bem grande de jovens é convidado a participar de uma festa que ninguém sabe onde é. É uma festa super exclusiva, só pode ir sendo convidado mesmo. E a festa é feita numa ilha misteriosa. Eu jamais iria pra um negócio desse, pelo amor de Deus, gente. Nem me falam pra onde é que eu tô indo. Ah, tá bom! Quando eles chegam lá, tudo muito bom, tudo muito lindo, muita música, muita bebida a noite toda. No dia seguinte, restam apenas cinco deles. Todo aquele grupão que tava lá na festa na noite anterior foi embora e cinco ficaram lá. Esses cinco, que obviamente vão atrás de saber o que aconteceu, descobrem que existe uma comunidade ali naquela ilha. E essa galera da comunidade, que vive ali na ilha, aparentemente não quer que eles vão embora. Eles querem que eles façam parte da comunidade. E eles querem que eles façam parte da comunidade com aquelas pessoas querendo ou não fazer. Quando eu falar a sinopse dá pra vocês verem que é chato, né? História lenta, lenta não, arrastada, chata demais, nada ali é interessante. A única coisa minimamente interessante na série é você ficar tentando, na sua cabeça, né? Arrumar uma maneira deles se escaparem daquela ilha. De resto, chato demais. E tu assistiu Bem-Vindos ao Éden, por favor, me conta aqui embaixo se você compartilha da minha opinião, por favor. Essa próxima eu também recebi muitas mensagens perguntando se eu assisti. Claro, mensagens na época que ela foi lançada, já tem alguns meses que ela foi lançada. E essa, ao contrário de Bem-Vindos ao Éden, eu amei muito, que é Arquivo 81. E só porque eu amei, a Netflix cancelou, né? Não vai ter segunda temporada, a gente ficou com aquele mistério do final em aberto. Tô puta, inclusive. Em Arquivo 81, a gente acompanha a história de um cara que é contratado pra restaurar algumas fitas de vídeo que foram super danificadas pelo fogo. São fitas bem antiguinhas também, né? Tem aquele negócio do tempo e também tem o fato de elas terem sido danificadas pelo fogo. Conforme ele vai mergulhando ali no conteúdo daquelas fitas, afinal de contas, ele precisa assistir o que tem nelas, né? Pra ver se a restauração tá funcionando. E ele vai percebendo que existe algo de muito perturbador naquele material. E ele se envolve, digamos assim, bastante com a história. História linda, maravilhosa, cheia de mistério, cheia de suspense. É exatamente o tipo de história sobrenatural que eu gosto, sabe? Com aquele mistério que consegue te envolver mesmo. A Quivo 81 é o tipo de série que você senta pra assistir e não consegue parar. Eu gostei muito mesmo e ainda não superei o fato da Netflix ter cancelado. A próxima, vocês não vão nem acreditar que eu assisti, porque não tem nada. Mas nada a ver com o tipo de série que eu gosto. Sweet Tooth, que é uma série de aventura da Netflix. E nela a gente tem ali um mundo pós-apocalíptico. Que depois de uma doença mortal circular pela Terra, passaram a existir crianças híbridas. Ou seja, parte humanas e parte animal. Essas crianças híbridas, apesar de super fofinhas, não são nada queridas. Muito pelo contrário, elas são caçadas. E a gente acompanha então a jornada do Gus, que é uma criança híbrida. E tá atrás da mãe dele aí pelo mundo. É uma série muito fofinha, cheia de aventura, bem divertida mesmo. Eu sei que eu não sou uma pessoa muito fofa, mas a série é. E assistam sem medo, porque a segunda temporada já foi confirmada pela Netflix. Ainda bem, né, Netflix? Alguma coisa tu tem que renovar, né? Se tu curte séries mais fofinhas, assim, com certeza você vai gostar dessa. E por último, essa sim é campeã de mensagens no meu Instagram, gente. Sim, eu assisti Round 6. Round 6 até dispensa sinopse, né? Eu acho que o mundo inteiro assistiu essa série. Agora vamos à polêmica, porque eu não sou perdidamente apaixonada por Round 6, como muita gente por aí. Muita gente diz que é a melhor série, não apenas da Netflix, mas do mundo. E eu discordo 100% dessa afirmação. Calma, eu não desgostei de Round 6, não é isso. Eu gostei muito dos jogos e das mortes, mas os momentos em que eles não estão jogando são porra. Enquanto não tem jogo acontecendo, gente morrendo, ação acontecendo, Round 6 é chato. A história do protagonista com a filha dele, a história do outro que tá procurando o irmão dele. Aquela mulher insuportável que tá lá jogando. Pra mim não deu. Novamente, amei os jogos e as mortes, mas de resto, toda a história que é a parte dos jogos, eu não curti. Se você compartilha do mesmo pensamento, que eu coloque aqui embaixo nos comentários. Ah, e outra série que eu assisti recentemente, mas eu não ia colocar ela aqui nesse vídeo, porque eu nem consegui assistir ela até o final, de tanto que eu desgostei, que é Good Omens. Pra resumir pra vocês, na série a gente tem um anjo e um demônio que se unem pra impedir a vinda do anticristo pra terra e assim impedir o apocalipse. Parece maneiro, pela sinopse, mas não é. É extremamente arrastado. Olha que é uma série de comédia e fantasia, hein? Mas ainda assim é arrastado. Se você já assistiu alguma das séries que eu comentei aqui nesse vídeo, ou mais de uma, né? Deixa a sua opinião em relação a ela aqui embaixo nos comentários. E se você quiser me recomendar alguma série legal pra eu assistir, também pode deixar aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, faz favor, tá? Porque tu assiste meus vídeos e não se inscreve aqui, não sei porquê. Bom, beijinhos e até a próxima.